Em qualquer pagode Bem acima da velha, tremendo filha e só chega aqui em ponte Tá sempre perfumada, de roupa importada Vagabundo, bozarada e ela nem aí Se liga aí sem coração, traz a conselha e a cala quer subir Rainha da balada, adora batucada É sempre mexecada em qualquer pagode Bem acima da velha, tremendo filha e só chega aqui em ponte Tá sempre perfumada, de roupa importada Vagabundo, bozarada e ela nem aí Se liga aí sem coração, traz a conselha e a cala quer subir Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Se for de camarote, firma! Só vai de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai É, 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 éé Ela é cadáver unigo, só vai dar uma aponte É, é, é Fale-a, é, 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 é da banada, adora batucada Sempre mexe, que vem acima da velha, é, é, é Olhe o seu amor, é, é, é É, 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 é É, 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 é Panch, é, 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 é überzeugta por�� Se liga, se liga de segurança, mas não sei porque ela quer subir. Se liga, se liga de segurança, mas não sei porque ela quer subir. Se liga, se liga de segurança, mas não sei porque ela quer subir. Se liga, se liga de segurança, mas não sei porque ela quer subir. Se liga, se liga de segurança, mas não sei porque ela quer subir. Se liga, se liga de segurança, mas não sei porque ela quer subir. Se liga, se liga de segurança, mas não sei porque ela quer subir. Se liga, se liga de segurança, mas não sei porque ela quer subir.